Olá, Pai do Senhor amado e Jesus, estou no bairro da passagem aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro e mostrar pra vocês esse lindo bairro. É pequeno, mas é lindo demais e tem uma atração turística muito simples, mas é muito bonita. As fotos ficam lindas, as fotos vão estar todo no Instagram, tá? E me sigam lá no Instagram e eu vou mostrar pra vocês a dica, tá? Esse lindo lugar. Então venham comigo. E uma curiosidade pra falar desse bairro, é o bairro mais antigo de Cabo Frio, tá? Ele tem 400 anos, é isso mesmo. Então assim, é um paraíso, é um machadinho muito legal. Parece que é outro lugar, sabe gente? Não parece ser aqui. E é um cenário antigo, mas bem rústico e vale a pena vocês fazerem fotos, curtir e relaxar, tem pousadas. Então eu super indico vocês virem conhecer esse lindo bairro da passagem, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. E a história dela todinha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês verem como é a história e tudo sobre ela, sabe? É um paraíso, eu realmente super indico pra vocês virem conhecer, tá? Gente, é o bairro do príncipe, é um arco, tá? É de um casarão colonial bem antigo de diversidade. Dica pra vocês virem conhecer esse bairro do príncipe, venha na parte da manhã, a gente foi na parte da tarde. E isso aqui, todo mundo tira, fica muito mais claro na parte da manhã, né? Ai! É outra coisa, venha super à vontade, porque, gente, a gente não tem um bairro do príncipe, nada mais nada menos, isso aqui é um hotel, gente. Vem fazer seu ensaio fotografe, porque aqui é um paraíso e fica, as fotos ficam. É lá até o pessoal tira foto na ar aqui, ok? E ali tem um restaurante, eu vou dar um finalzinho do vídeo, ok? Fica até o final. Essa aí é a atração, gente. Veja as minhas, voga do vlog. Eita, olha que lindo pra tirar foto aqui no meio. Olha a foto, gente. A gente tem que disputar com a galera. Olha que lindinha essa corzinha pra tirar foto aqui, olha. É, é lindinha. Muito fofinho. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos. A gente viu ela pelo GPS. Ah. Foi pelo GPS. Capoeira. Nossa, é bonita aqui, hein? Ah, é, pelo GPS. Pelo GPS? Não. Foi pelo GPS. A igreja. Foi essa. Olha essa igreja. Que linda. Que igreja linda. Nossa, ela na gravação tá bem mais bonita, mãe. Meu Deus. Acho que uma foto nela vai ficar top também, hein? Olha só ela na gravação. Aqui, como que ela tá linda. Olha só. A luz da... É. Que bonita a luz daqui, né? Olha essas árvores. Que lindas. A luz daqui é linda? Olha. Caraca. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos. Estou encerrando por aqui um pequeno vlog, mas foi feito com muito carinho. Vai deixando o like, se inscreva. E beijo. Beijo, Luiz. A minha é de ser ela, né? É. Olha só essa rua, gente. A gente veio daqui, ó. Tem gente fazendo altas fotos ali. Tem uma igreja ali. Aqui é um restaurante esquerdo. Do lado, do lado. Isso. Ih, moça. Nossa. Nossa, dá gente até bonita. Isso daí. Quer tirar uma foto, não? Não é. Mano. Tá bom. Bonita pra tirar foto. Bem exótica, né? Ai, não. Ih, passei de barco. Deve ter a barra ali. Uma ali, depois. Olha, gente. Faz passeio de barco, ó. Quanto é. Olha, pra gente ter uma noção, né? Que legal, galera. Ah, então a gente leva pra ir do japonês. Hum, interessante. E é. E é. E é. Pra ver se vocês quiserem. Tem um WhatsApp aqui, tá bom? Gente, ó. Dica bônus. Pra chegar nesse bairro da passagem. Vocês vão chegar aqui no... No final da praia. Tá? Do Forte. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho T Obrigado.